Olá, pessoal! Estamos de volta com mais um vídeo que mostra um pouco mais do trabalho da rota. Durante o patrulhamento, nossa equipe foi informada via rádio que vários indivíduos estavam fazendo arrastões em um viaduto da Zona Leste de São Paulo. Antes de começar, gostaria de fazer um pedido a todos que assistem os meus vídeos. É muito importante que vocês se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber as novas notificações. Dessa forma, terei condições de produzir novos vídeos sobre o trabalho das nossas polícias. E não esqueçam de deixar o seu like. A Arma 765, eles são de chapéu e bermuda 5. O menor de chapéu, a camisa azul, bermuda, né? Camisa rosa, camisa azul. Vamos lá, vamos lá. O pessoal da base aqui que está avisando Mas tem que ver que eles estão anotando dados Aqueles ali da base Olha o nosso carro parado Eles vão anotar Ela apontou assim né Camisa rosa, camisa azul, bombeta, bermuda Direita, direita, segura direita Vem direita O negócio é o seguinte, segura direita Vamos direita Vamos direita Vamos Uma caminhada que vai Você está na tática do 51? Não vi Também não vi Vamos fazer de novo o viaduto Vamos fazer de novo Segura aí senhor Vamos te ver, você está atrapalhando A direita, vamos te ver Segura aí Eu mando ele esperar Se ele não esperar você não fala nada Olha lá de bicicleta, camisa vermelha Camisa vermelha aqui, de bermuda Está correndo? Está andando, está andando rápido Mas tem uma paz de jeito De vermelha aqui de bike O tático vai abordar ele ali Aquele gatinho de bike lá Os dois, olha o outro aqui de preto É os dois não, é os dois não Tem que desembarcar e pegar ele, o tático vai pegar O tático vai pegar, é nada Eu quero ver o que esse aqui vai fazer Ah, eu tático não ia pegar a visão Viatura não está apertando, com muita força E lá embaixo, está vendo alguma coisa? Não, o pessoal está muito dando boa ali Aquele bolo ali, camisa de estrada, camisa azul Aquele bolo começou a sair aqui É, tem trem com muita força É aquele do Andrão ali, não é não? O cara está vindo para cá, aqueles quatro, seis indo para lá Tem cinco ou seis indo para lá ali Juntamente com a viatura 303 E aí 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 Caiu, caiu, os moleque roubando aí Caiu, caiu Caiu, caiu, caiu Dá para atravessar mais, né? Eu queria Será que dá para a gente começar a embicar só em cima da calçada aqui da parte de grama Bora, 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 bora Bora, 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 bora Bora, 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 bora O caminho aburreado Está mesmo, cido lá Sabe na grama ali, Palmin? Dá para desviar das árvores, não dá? Dá para ir para ver Dá sim Vamos ver se a gente acha alguma coisa Olha lá, ele foi lá Sai da bermuda, camiseta branca, tá vendo? Apaga o farol se tiver assim Dá pra ir para a calçada Vai parar, fica esperando o que? Viatura de força tática, copiaram, caiu? Sai, Nil, qual o QTC? A gente está do lado do caminhãozinho azul passando, tem um buraco fundo Tem eficácia de patrulhamento Vai, sobe na calcadinha É a nossa área, que é sério Não estou vendo mais ninguém deles Tem que ir na volta, está perto do caminhão azul Então a roda só que vai tui Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. I don't know. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.